Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que delícia de sorvete de manga que eu vou ensinar hoje para vocês. Fica muito gostoso e refrescante. Mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E vamos ao preparo. Então, para começar, vou colocar aqui a manga picada. Terminei de colocar as mangas, vou colocar água filtrada, né? Claro. Vou acrescentar o açúcar. A quantia do açúcar vai estar na descrição do vídeo. Porém, o açúcar é a gosto, tá gente? E por último, leite em pó. Hum! Muito bom, hein? E agora, só bater. Então, terminei de bater aqui. Vou colocar aqui, ó, nessa forma e também vou utilizar copo descartável, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui primeiro. Amarelou tudo aqui agora, né, gente? Amarelou tudo. com o leite em pó. Hum! Fica tudo de bom. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui. Quem tiver, coloca. E quem não tiver, vou dar uma dica. Terminou. Você não tem esse suporte para apoiar o palito de sorvete, de madeira. Você vai pegar papel alumínio, vai colocar do lado brilhoso para baixo e você faz o furinho, tá? Como eu vou fazer assim nos copos, ó. Daí eu venho aqui, ó. Coloco. Olha, agora eu vou deixar aqui do lado. Vou colocar agora no copo descartável. Olha. Entende? De um jeito, faz de outro. Mas não fica sem fazer, não. Ó. Aqui eu vou colocar só até metade, que esse copo é de... um pouquinho mais da metade, na verdade. Porque esse copo meu é de 150ml. Deixa eu encher aqui. Olha, agora o que eu vou fazer? Peguei papel alumínio. Ó, o brilho para baixo. Vou pegar aqui, ó. Fazer isso aqui, tá vendo? Ó, muito simples. Vou pegar o palito de sorvete e vou dar uma pequena furadinha de leve. Ó, aqui, garoto. Só isso, tá vendo? Muito simples, ó. Prontinho. Vou fazer mais um. Ó, brilho para baixo. Acerta bem aqui, ó. Palito de sorvete, ó. Deixe firme. Pronto. Aí. Bem simples, gente. Bem prático. Terminei aqui. Olha como rendeu bastante. Coloquei em copos de 150ml e em copos de 100ml. Aqui também eu cobri com papel alumínio, né? Eu não gosto de nada aberto, tanto na geladeira como no freezer. E agora vou levar ao freezer para congelar aqui essa delícia e virar um delicioso picolé. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Picolé pronto. Nossa, gente. Olha. Eu tirei esse aqui, ó. Tá vendo? Tá bem calor hoje aqui. Tirei esses. Olha, quem fizer essas forminhas aqui, tá? Você vai tirar do freezer, vai pegar um pouco de água morna, vai só colocar um pouquinho e já consegue tirar os picolés, tá bom? Bem fácil de fazer. Eu tirei aqui e deixei esse, olha. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Aí você vai só molhar também na água, ó. Dá um picote aqui, ó. Com a tesoura. Olha, é bem simples, gente. Olha isso. Hum, tudo de bom. Tudo de bom. Agora é aquela hora boa, a de provar. Olha isso. Hum, picolé caseiro, ainda de fruta. Ai, tá pingando aqui. Vamos lá, vamos lá. Hum. Gente, é tudo de bom. Façam que vocês vão gostar. E eu vou ficando por aqui com essa delícia. Deixe seu like que ajuda bastante. Compartilhe com família e amigos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.